Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui hoje com a questão 8 da Unifor Processo Seletivo 2014.2 Seleção para Medicina, essa é a prova da primeira fase. O enunciado da questão 8 diz o seguinte Uma torneira T1 enche um tanque de volume V em 6 horas A torneira T2 enche o mesmo tanque em 8 horas E a torneira esvazia esse mesmo tanque em 4 horas Se o tanque está vazio e todas as torneiras foram abertas ao mesmo tempo O percentual do volume do tanque em 6 horas é de... aí você tem os itens Vamos à resolução Meus amigos, a torneira T1 enche o volume V do tanque em 6 horas Já a torneira T2 enche o mesmo volume V em 8 horas Repare que ela enche mais devagarzinho, sai menos água ali da torneira T2 E uma torneira, digamos, T3 esvazia esse mesmo tanque em 4 horas Então, ela retira um volume V em 4 horas Meus amigos, as torneiras T1 e T2 trabalham enchendo o tanque, colocando água Então, juntas, a gente soma as frações correspondentes a essas duas torneiras Já que a torneira T3 vai esvaziando o tanque, a gente retira desse valor V sobre 4 Que é a fração que corresponde aqui à torneira T3 Então, pronto Quando a gente fizer essas operações com essas frações, nós vamos determinar uma outra fração Que corresponde à ação simultânea das três torneiras da questão Vamos lá O MMC entre 6, 8 e 4 é 20 e 4 Então, vamos trabalhar agora no sentido de descobrir qual vai ser o numerador aqui 24 dividido por 6, 4 4 vezes v, 4v 24 dividido por 8, 3 3 vezes v, 3v 24 dividido por 4, 6 6 vezes v, 6v Só que aqui vai ser menos 6v Pronto Agora, observe o seguinte Vamos ficar com quanto aqui no numerador? 4v mais 3v, 7v Menos 6v, 1v Ou seja, só v Então, juntas essas três torneiras vão encher o tanque, ou seja, um volume V em 24 horas Professor, mas eu não preciso saber em 24 horas Eu preciso saber em 6 horas para eu calcular o percentual do volume Beleza, então a gente vai montar aqui a proporção Ora, se a gente enche o volume V do tanque em 24 horas Então, qual o volume, digamos, x que será enchido em 6 horas? É uma proporção Se enche V em 24 horas, enche x em 6 horas A gente descobre o valor de x Ah, professor, então você vai descobrir o valor de x e marcar o item, né? É, mas antes de marcar o item, a gente vai ter que ver qual é a porcentagem, né? Porque os itens são porcentagem Mas é mais ou menos isso mesmo Vamos lá A gente pode utilizar aqui a propriedade fundamental das proporções É aquela que multiplica em cruz, não é, professor? Isso mesmo Veja, 24 vezes x é igual a 6 vezes V Então, 24x é igual a 6V Como eu quero determinar o valor de x Eu passo esse 24 que está multiplicando aqui para o outro lado dividindo Então, ele vai ali para baixo do 6V Fica 6V sobre 24 Essa fração é passível de simplificação Dá para a gente dividir por 6 tanto em cima como embaixo Então, vamos obter o quê? Em cima, 6V dividido por 6 fica só V Embaixo, 24 dividido por 6 fica 4 Então, o volume que é enchido em 6 horas com a ação das 3 torneiras É 1 quarto de V Ou seja, 25% de V 25% do tanque É por isso, meus amigos, que o item correto é o item A Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Caso vocês tenham interesse em ter aulas particulares de matemática Aqui em Fortaleza comigo O telefone é 8726-5376 A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau!